Nós esperávamos mais dessa audiência, principalmente no que trata o ponto da correção salarial de 2020. A reunião iniciou com a secretária dando alguns informes dos pontos da pauta com relação à correção salarial de 2017, que o município ficou devendo aos aposentados o mês de janeiro e o mês de fevereiro. O mês de janeiro pagou no final de janeiro e o mês de fevereiro vai pagar no mês de fevereiro. Sendo assim, quita essa dívida com o município referente à correção salarial de 2017. Com relação à correção salarial de 2018, a secretária informou que por um equívoco lá deles essa primeira parcela já não saiu no mês de janeiro, no salário de janeiro, mas que já vai sair agora numa folha no dia 15 de fevereiro. A primeira parcela referente ao retroativo de 2018 para ativos e para aposentados. Como foi dividido em 12 vezes o retroativo de 2018, os meses subsequentes vão entrando na nossa conta. Todo mês junto com o pagamento, final do mês. Isso a secretária nos informou.